Você sabe como está seu filho agora na escola, se ele está seguro, se não está, está fazendo, está estudando, mas em termos de segurança, como que ele deve estar se sentindo? Eu vou conversar agora com o Rafa Luiz, que é um cara que é uma sumidade em relação à especialidade em segurança nas escolas. Ele criou até uma firma em relação a isso e vem dando palestras, vem visitando escolas. Conta para a gente. Primeiro, obrigado. Valeu. Obrigado pelo elogio, muita generosidade sua. Eu que estou diante de uma sumidade aqui do jornalismo brasileiro. Então, eu sou ex-policial militar do estado de São Paulo, bombeiro militar do Rio de Janeiro, mas eu me especializei em segurança escolar. Virou minha área de trabalho, eu já trabalho com criança há muito tempo, já fiz inclusive entretenimento para ensinar crianças a prevenir acidentes. E cada vez que eu ia numa escola, me dava um desespero de ver as diversas vulnerabilidades que a escola tinha. Vulnerabilidade de extintores vencidos há mais de 10 anos, a vulnerabilidade de crianças sendo entregues na saída sem nenhum controle, se aquele adulto era realmente o adulto responsável por retirar aquela criança. E eu comecei a buscar isso, estudar isso, trabalhar isso. Acabei sendo coordenador de segurança de um grande grupo educacional e aí eu consegui entender verdadeiramente como é que a gente faz segurança em escola, como é que casa procedimentos de segurança com a rotina pedagógica de uma escola. Porque eu digo sempre, Tchau, que não se faz segurança em escola como se faz segurança em shopping. Diferente? Completamente diferente, segurança em escola não é igual segurança pública, é completamente diferente. Porque a gente está falando, isso é uma coisa importante das pessoas refletirem quando a gente fala de segurança em escolas, a gente está falando de um grupo de pessoas que permanece 70% da sua vida jovem no mesmo ambiente. Então muitas crianças entram na escola com 2 anos de idade, às vezes menos, saem da escola com 17 anos do terceiro ano do ensino médio, elas passam a maior parte da vida ali. Então a segurança em escola, ela tem que trabalhar para essa criança brilhar, para o pedagógico brilhar, para esse jovem se tornar um bom jovem, passar no vestibular, abrir uma empresa, fazer o que ele quiser da vida dele. O que é o principal para ser feito? Medida de segurança. Medida, a gente exercitar, simular situações de emergência na escola. Acho que esse é o princípio, assim, faça uma coisa na sua escola, simule situações de emergência. Porque um procedimento feito errado e uma criança se acidentou de maneira leve, a gente consegue corrigir. Trata a criança, cuida da criança, obviamente, e corrige para que não aconteça mais. Um incêndio numa escola que não está preparada para agir no caso de incêndio, não vai dar a segunda chance. Uma escola invadida, que é, infelizmente, casos que nós temos visto um aumento grande no Brasil, não vai dar a segunda chance. Então, assim, treine e simule situações de emergência na sua escola. Acho que esse é o principal. Agora, em relação, qual o principal acontecimento, em termos violência, incêndio, que você vê aumentando no Brasil? Aumentando no Brasil, sem sombra de dúvida, o caso de escolas invadidas. A gente, hoje, assim, tem mais... Hoje as escolas ainda pegam mais fogo do que são invadidas, né? Então, a chance de uma escola ser invadida. Proporcionalmente, porque o Brasil é muito grande, né? Então, a gente está falando aí de um universo de mais de 200 mil escolas entre públicas e particulares. Chega a esse número, né? Chega a esse número. Se não são 200, é bem próximo de 200 mil escolas. Então, é um número muito grande. Para um país, obviamente, só a rede municipal do Rio de Janeiro tem mais de 1.500 escolas. A maior rede de escolas públicas da América Latina, de um mesmo município, né? Então, a gente está falando de muitas escolas. Então, se a gente for proporcionalizar o número de ataques em escolas, ele, proporcionalmente, ele é pequeno dado o número de escolas. Só que para aquela família, Chau, para aquela comunidade escolar, basta acontecer uma vez, né? Então, independente de a gente ter 27 ataques no Brasil, de 2002 até agora, no universo de 200 mil escolas, para essas 27 escolas, é uma tragédia que poderia, se não evitada, minimizar o número de vítimas se as escolas treinassem. Teve a do Paraná. Teve a do Paraná recentemente, né? Com duas vítimas fatais, um casal de namorados, né? Exatamente. Então, assim, isso não... Eu acho que a imprensa está dando menos destaque porque houve agora em Teresina, essa semana, um homem que pulou um muro encapuzado para assaltar uma escola e feriu uma professora, de maneira leve, mas feriu uma professora. Então, isso, para mim, conta com uma escola invadida. Lógico. Ainda que ele não tenha atentado contra alunos, ele invadiu a escola. Então, como ele feriu uma professora, ele poderia ter ferido... Lógico, alunos. Alunos, enfim. Então, acho que a imprensa está dando menos destaque a isso, que eu acho que é uma estratégia... Certo ou errada? Pois é. Eu ia falar que eu acho que é uma estratégia boa porque você não dá... Não chama, né? Exatamente. Ele fez ali, o outro menino fez, ele ficou famoso, eu vou fazer também. Enfim, eu acho que você não dá... É como eu disse, não bate palma para maluco, sabe? O cara já está meio doido, eu vou invadir uma escola, ele vê o cara fazendo, tem muita repercussão. Em contrapartida, se a gente não tem ciência que isso está acontecendo, eu acredito que as escolas vão treinar menos e se preparar menos, sabe? Adminuiu, não tem ninguém invadindo escola, então eu vou treinar menos e me preparar menos, sabe? Então, é uma faca de dois gumes, talvez. Mas eu acho que realmente dar voz para essa galera muito doida que pensa em invadir a escola é um caminho perigoso. Mas como é que você avalia a própria criança, o estudante, pensando coisa errada? Quer dizer, é palestra que você dá? Como é que faz? Fala-me. Poxa, que bom que você perguntou isso, porque eu tenho dito muito que essa questão de invasão em escolas é um fenômeno social. e um jovem de 13 anos, vou dar o exemplo de São Paulo, um jovem de 13 anos que pega uma faca, fere uma colega de turma e fere mortalmente uma professora idosa, inclusive, esse jovem é a ponta de uma linha muito comprida. Porque esse jovem deu sinais várias vezes antes de que ele tinha um comportamento dissonante... E ninguém fez nada. daquele comportamento... Eu não estou falando de ser levado, não, porque eu era muito levado. Eu até brinco que eu tenho ótimas memórias da minha escola. A escola é que não tem boas memórias minhas, mas aí é a escola que faça terapia. Não, de verdade, eu era muito levado na escola, mas em nenhum momento ninguém cogitou, nem eu mesmo, que eu ia pegar uma arma e eu ia ferir alguém. Apesar de ser muito levado. Eu não estou falando disso, eu estou falando de comportamento dissonante. É o jovem que se isola, é o jovem que faz muito bullying, que sofre muito bullying, que tem um decréscimo na sua qualidade acadêmica, então a gente está falando desse jovem. Então ele dá sinais. E aí qual é o grande problema? A gente não acolhe esse jovem. Quando ele começa a dar esses sinais, segurança em escola, Chau, se faz com comunidade escolar e com equipe interdisciplinar. Então todo mundo junto precisa trabalhar para a escola ser segura. Então se eu tenho uma equipe multidisciplinar lá, tenho um psicólogo, orientador educacional, tenho um professor que esse jovem confia, eu tenho um serviço de orientação, eu tenho tudo ali e eu abraço esse jovem, eu estou acolhendo um jovem que muitas vezes está num grito de socorro, de desespero. Esse capuz na cabeça dele muitas vezes é um grito de socorro. Esse isolamento também. Então eu pego e acolhimento. Quando eu não faço isso, esse jovem vai buscar acolhimento em algum lugar. Normalmente na rede social. E a gente sabe que rede social não é local de acolhida para ninguém, ainda mais porque a gente está passando por questões emocionais. Pelo contrário, essa rede social, inclusive a Delegacia de Crianças e Adolescentes, vítima aqui no Rio de Janeiro, tem feito várias operações, entendeu? E é impressionante como jovens, adolescentes, 13, 14, 15 anos, manipulam a rede social, chamam outros estudantes. É impressionante. Isso, e eles estão o próprio, e tem que ter um espírito de leão para enfrentar essas investigações, porque são situações absurdas que o delegado Luiz Henrique Marques, atual delegado, me falou. E, apareceu até recentemente uma matéria grande de jovens que faziam estupros virtuais com meninas. Tem isso. E alguns que efetivamente partiram para o sequestro, para o cárcere privado e para o estupro físico em comunidades de rede social. E muitas vezes, eu acho até, eu acredito, que o jovem não tem total noção. Será? Eu acho que sim. Não todos, tá? Não todos. Mas eu acho que tem jovem que não tem total noção da gravidade que ele está acontecendo. Porque existe um fenômeno que ele acha que protege muito o jovem, que é o distanciamento pela tela. Então, ele está na tela, ele não está vendo a outra pessoa. Então, talvez isso dê a ele uma sensação, primeiro, de impunidade. Segundo, de que eu não tenho total noção da gravidade do meu ato. Não estou falando de todos, não. Tem o mau caráter, o bandido criminoso. Eles não sabem que pode ser rastreado? Pois é, e esses jovens, até esse caso recente dessa rede social que vários foram presos, muitos presos estavam em pranto, chorando. Eu acho que quando caiu a ficha ali, fala, cara, eu cometi um crime grave. E a rede social incentiva muito isso, né? Vai lá, faz mesmo. E a gente não sabe quem é quem. Porque você me conhece, Chau. Você me conhece aqui, da rede social, mas você me conhece de verdade? Não. Não. Mas na rede social eu posso ser quem eu quiser. Mentir. Exatamente. Eu sou realmente Rafael, eu sou ex-policial militar, eu consigo comprovar isso tudo. Fiz curso nos Estados Unidos agora, de protocolo L, eu consigo comprovar isso tudo. Mas na rede social você pode ser quem você quiser. E aí incentivar um jovem desse, sabe? Então a rede social... O trabalho que a DKB faz é muito bacana. E tem que ter estômago, viu? Ah, tem. Tem que ter muito estômago pra isso. Porque é a bala o psicológico do policial. A gente tá falando de criança, né? É. A gente tá falando de criança, Chau. É muito delicado. Você falou do curso nos Estados Unidos. Nós vamos colocar agora imagens no canal do Chau. Observe que esse curso, as imagens estão rodando. Fale sobre esse curso que você fez. O protocolo Hélice. O Hélice é um acróstico, né? Pra alerta, lockdown, informar, conter e evacuar. São todas as possibilidades que você tem diante de um agressor ou um atirador ativo dentro da escola. Então o protocolo Hélice ele é um protocolo pensado para as escolas, pensado tanto para o aluno conseguir agir decidindo por si próprio ou para ser conduzido pela professora a agir de determinada maneira. Então a gente tá falando também de um país que tem um problema crônico de invasão em escolas. Estados Unidos. A gente tá falando de um lugar que teve no mesmo período que nós tivemos 27 ataques eles tiveram 470. Então a gente tá falando de um... Isso é um problema real dos Estados Unidos. Então existem outros protocolos inclusive, né? Assim, nenhum distrito escolar é obrigado a usar o Hélice. Ele pode usar o protocolo do FBI que é o Run, Hide and Fight, né? Que é o Corra, Se Esconda e Lute. Mas os distritos, os distritos escolares americanos têm optado pelo Hélice. Então a sua maioria hoje usam o Hélice. Esse foi um dado me passado pelo próprio Instituto Hélice. Você ficou algum tempo lá e aprendeu? Ah, foram 10 dias lá. E a gente lá... Na verdade, sim. Pra você fazer esse treinamento, você se inscreve no treinamento. Não é barato. Não é barato. Você se inscreve no treinamento. E uma vez que você se inscreve no treinamento, você recebe um material e aí você faz uma prova pra poder fazer o curso fora. Então você estuda o material, faz a prova, eu fiz a prova e eu fui aprovado pra fazer o curso de instrutor Hélice. Então eu fui pros Estados Unidos e fiz lá o curso e aí no final tem uma prova também, enorme a prova. E aí você, fazendo a prova, você ganha o título de instrutor Hélice. A realidade deles é bem diferente da nossa. Inclusive de estrutura em escola. E esse é um ponto que eu queria tocar. Pode falar. Porque primeiro que a gente tem no Brasil a parte de educação infantil muito forte. Creches, escolas de crianças pequenas mesmo. É muito forte no Brasil. Que não é uma coisa muito forte nos Estados Unidos. Eles têm muito daycare, mas não tem como a gente tem aqui escola mesmo pra crianças de um ano, dois anos, três anos, quatro anos. E muitos ataques que acontecem no Brasil aconteceram em escolas de educação infantil. Porque, em geral, são prédios mais vulneráveis, são menores, muitas são casas. E lá nos Estados Unidos, não, tudo é muito imenso e tudo é muito dividido. Então, você tem lá o Junior High, por exemplo. Você tem crianças ali entre 10 e 13 anos numa estrutura só delas. Aí você tem o High School, crianças de 14 a 17, 18 anos numa outra estrutura. E são estruturas enormes. Enormes, muito grandes. Eu fiz esse curso no Hamap College em New Jersey. Era uma universidade que não é uma universidade grande, mas eu fiquei impressionado. É imenso o campus. Tudo é muito grande. Então, assim, e aí... Por que que está dando errado? Pois é. Isso foi uma problemática que eu levei para eles, inclusive. Eu falei, vamos lá, você tem uma estrutura enorme aqui. No Brasil, às vezes, a gente tem uma casa que abriga lá 50, 40 crianças. Então, o protocolo do FBI, por exemplo, não vai funcionar. O protocolo de Run, Hide and Fight. Como é que uma professora do maternal com crianças de um ano vai correr carregando as crianças? Não tem como. Então, se a gente poderia, no Brasil, priorizar a parte de lockdown, que é confinar as pessoas, que é uma possibilidade do protocolo. E aí, conversaram entre os instrutores, o instrutor nacional, e falaram, cara, ok, vamos então priorizar, nesse caso específico, as crianças pequenas. Então, apesar de eu ter feito curso nos Estados Unidos, deles conhecerem muito do assunto, saberem muito, terem testado muito, a gente, no Brasil, adapta o protocolo para a realidade de cada escola. Adapta que eu digo o seguinte, aqui a gente vai priorizar determinada letra do hélice. Então, aqui a gente vai priorizar o lockdown, mas nós temos outras possibilidades. Por que não dá certo lá? Eu acho que é uma discussão muito grande, muito, muito, muito grande. A maioria dos ataques nos Estados Unidos é realizado com arma de fogo, a maioria deles. No Brasil, não é. Tivemos ataques com arma de fogo, mas tivemos muitos ataques com arma branca. Essa última vez, com arma de fogo, a professora lutou, não teve? Esse do Paraná, se eu não me engano, uma professora e um homem que estava passando na rua, lutou, entrou e lutou com o rapaz. Ou seja, dos... Mas é um caso... Mas poderia ter dado errado. É. Poderia ter dado errado. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, por exemplo, o ataque mais mortal no Brasil, em número de vítimas, foram 14, foi em Janaúba, que foi o caso daquela professora... O ex-vigia que tacou fogo na escola, tacou fogo nele. A professora, uma heroína, nossa, olha, uma grave falha minha aqui, eu esqueci o nome dela agora, mas abriu a janela, salvou diversas crianças e acabou falecendo. Não foi um ataque feito com arma de fogo. É. Foi um ataque feito com gasolina. Enquanto nos Estados Unidos, é um ataque feito com arma de fogo. E o potencial de vítimas com arma de fogo é muito grande, né? Então, tem muitas questões exatamente pelo prédio ser muito grande. tem muita gente sempre. Então, as escolas nos Estados Unidos tem 2 mil, 2 mil e 500, 3 mil alunos dentro, né? Você é a favor da... Por que teve essa medida agora? Se não me engano, até aqui no Rio de Janeiro. Policiais militares? Na escola? Nas escolas. Segurança armada? Não, não sou. E vou dizer por que não sou, tá? Vou falar sobre o policial especificamente, na escola. Existe um estudo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é muito bom esse estudo, que ele diz que há evidências claras que escolas que tinham policiais, escolas americanas, né? Aham, lógico. Que tinham policiais na escola, eles não foram capazes de impedir o ataque e foi o ataque com o maior número de vítimas. É mesmo? É. Tem um estudo, não sei o que estou dizendo, tem um estudo lá, você botar aí no Google, pessoal aí, estudo, escolas, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, vai aparecer lá o estudo, você pode ler. Está lá dizendo assim. Então, há evidência de que não tem. É óbvio que houve casos em que o policial conseguiu neutralizar. Óbvio que houve. Teve um caso no Ceará, inclusive, de um rapaz que entrou com uma arma, estava passando, um policial na rua, viu, percebeu e conseguiu neutralizar. A questão toda é, primeiro, o policial militar dentro da escola. A chance de uma escola ser invadida, ela existe, óbvio, mas ela é pequena. O que esse policial vai acabar fazendo dentro da escola? Eu acho, eu acredito que ele vai acabar desviando da sua função principal. Então, ele vai acabar tendo que resolver conflitos entre alunos, porque alguém vai chamar ele, ó, o aluno brigou, chamou policial militar para resolver um conflito entre alunos. É, não vai dar certo. Não vai, e você... Ele não tem experiência, só se tiver um curso... Talvez, porque, na verdade, o policial militar é formado para fazer segurança pública. É. Ele não é formado para fazer segurança privada. É. Talvez se tiver um curso de especialização para esse policial, é óbvio que a figura da polícia militar, ela é fundamental no processo de proteger a escola. A ronda escolar é fundamental nesse processo. E tem isso, né? E tem, e tem. Só que você manter o policial ali dentro da escola, e a mensagem que passa para a criança, eu não... Eu converso muito com pedagogos, com esse pessoal, e dizem, cara, não sei se é uma boa mensagem. Porque a criança vai se sentir ameaçada, talvez. Nossa, mas eu sou um alvo? Será que vai acontecer alguma coisa na minha escola? Então, assim, eu falei, não se faz segurança em escola como se faz segurança em banco. É muito diferente. A gente está falando de crianças ali dentro. Mas essa ronda escolar fica bem posicionada principalmente nas ruas de acesso. Pois é, então. Para evitar, porque aqui no Rio de Janeiro é atípico, né? Porque aqui no Rio de Janeiro tem assaltos ali na... Eu conheço ali, não vou dizer o nome dos colégios, mas algumas ruas do Rio aqui tem pontos bem conhecidos tantos quanto eu fiz reportagem sobre isso de ruas de acesso a escolas em uma zona sul que é rua de assalto. Entendeu? Rua de que você... Furto, né? Furto de estudantes. Mas aí, Chau, é um problema de segurança pública. É. E a gente precisa diferenciar isso. Isso é importante diferenciar. Segurança pública é uma coisa, segurança em escolas é outra coisa, terrorismo é outra coisa. um homem que pula o muro de uma escola com uma machadinha e bate essa machadinha na cabeça de crianças de três anos de idade ele é um terrorista. É. Foi o que aconteceu. Inclusive, eu acho que deveria ser julgado como terrorista. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, assim, eu costumo dizer isso, assim, se uma pessoa quiser entrar na escola... É uma coisa incrível isso que aconteceu, né? Não, ele... E a cara dele sentado, né? Como se nada... Tivesse acontecido. Chau, ele matou quatro crianças com machadada na cabeça. O relato das outras crianças é de... Olha, é de partir o coração. Então, você abateu na cabeça do amiguinho com a madeira e o amiguinho caiu. É. E tinha muito sangue. Olha isso. É. Quer dizer, ele não só matou quatro, como ele... Ele acabou... Com a família. Com a família. E com as outras crianças também. Porque a criança não vai esquecer isso nunca mais, Chau. Os professores não vão esquecer isso nunca mais. Trauma, né? Como é que essa escola opera? Eu desejo fortemente que ela volte a operar e opere bem. Tá parada. E fizeram... Acho que não. Tá funcionando. Um comerciante vizinho pagou pra subir o muro da escola. Subiu lá o muro da escola que era o muro baixo. Mas por que era o muro baixo? E aí foi o ponto que eu falei agora, Chau. É. Porque Blumenau é uma cidade segura. Então, quando ela bota o muro lá, ela tá pensando em segurança pública. Fala, ninguém vai pular aqui a escola porque é uma cidade super segura. É, porque eu já fui lá várias vezes. Um dos melhores amigos de uma infância mora lá e é realmente... Às vezes não tem nem muro nas casas. Exatamente. É muito seguro. É tão seguro que o cara foi lá e pulou e fez isso. Exatamente. Mas por quê? Porque ele é um terrorista. Porque a gente não tá falando de alguém que pulou pra roubar um computador. Que isso não acontece em Blumenau. É muito seguro. O que é o objetivo? Ele fez isso e ele falou que não tem nem... É, ele se entregou no batalhão, né? Ele saiu da escola e foi ao batalhão e se entregou. O menino de saudade que foi julgado agora, teve julgamento agora, que ele entrou na escola, matou três alunos e duas professoras também. O relato do rapaz do SAMU que chegou, ele cortou o próprio pescoço, não morreu, mas o relato do rapaz do SAMU é que ele perguntou quantas pessoas eu matei. É. Mas ele tinha um objetivo claro que era matar gente. Então, isso é terrorismo. Como é que a escola se protege disso? Cara, excelente controle de acesso. Controle de visitantes. Detector de metal? Olha só. Detector de metal é uma discussão, tá? Uma discussão importante de ter... E quando teve essa movimentação, esse pânico no Brasil depois do ataque de Blumenau, muitos pais falaram, vamos colocar detector de metal e dizer, gente, primeiro, Chau, que não é uma coisa... Não dá para você operacionalizar isso. Vamos imaginar uma... Isso, né? Vamos imaginar uma escola com 600 alunos. Botamos detector de metal. O primeiro aluno passou, apitou. eu preciso resguardar a integridade moral desse aluno, a privacidade dele. Então, eu paro o procedimento de entrada da escola, tiro esse aluno, levo num canto, falo, abre a mochila agora. O que você tem na mochila? Aí tem um Hot Wheels na mochila. Então, eu tenho 599 crianças do lado de fora... É, que vão ter. Que vão ter Hot Wheels, chaveiro. É óbvio que você pode regular ali o equipamento, mas enfim. E outra coisa que eu falei, Chau, é... Vamos supor que a menina, tem uma menina de 8 anos que colocou uma roupa íntima, a roupa íntima dela, tem um detalhe de metal, um coraçãozinho de metal lá. Você passou, apitou. A gente está pronto para revistar meninas de 8 anos de idade? No Brasil? Então, assim, o mesmo pai que reclama que quer o detector, se a gente for revistar a filha dele, eu tenho certeza que ele vai reclamar. Porque é uma situação muito constrangedora. E outra, você tem faca de cerâmica que não pega no detector de metal, aí fala assim, não, vamos revistar só os mais velhos, mas se ele tem o irmão mais novo, ele bota a faca na mochila do irmão mais novo. Então, a gente está tentando atacar, mais uma vez, de uma maneira que vai ser pouco funcional. Esse ataque de Janaúba foi com gasolina, em Blumenau ele pulou a janela. Saudades? Saudades, ele entrou pela porta da frente. Estava aberto, ele entrou. E aí, então, como é que a gente faz? Por que que... Se a escola estiver preparada fazendo o simulado de escola invadida, a chance da pessoa ter sucesso é muito pequena. Então, existem maneiras funcionais de você proteger a escola, especialmente desses atos de terrorismo, entendeu? Você já tem ideia de quantas? Lógico que tem. Primeira pergunta. Vamos. De quantas escolas você já deu palestra e já... No Brasil? O Guardião Escolar está em oito estados hoje. É. A gente tem, hoje, mais ou menos 60 mil alunos sob a nossa gestão. Ano passado, nós demos exatamente 471 treinamentos em escolas. Muito bom o número, né? Esse ano, a gente vai bater, porque esse ano, ainda mais depois da tragédia que aconteceu em Blumenau, as escolas procuraram, a gente vai bater, acho que aproximadamente... Sua equipe é bem treinada, né? Você comanda tudo. Isso. E a gente tem... A gente tem... É. A gente tem sempre... São pessoas da área de segurança sempre que recebem treinamento da Guardião Escolar, então a gente forma um instrutor e aí eles atuam dando treinamento, acompanhando, fazendo inspeção, dizendo para a escola, isso aqui é um ponto de vulnerabilidade seu, isso aqui é um ponto forte seu, vamos trabalhá-lo, vamos trabalhá-lo e a gente treina muito. Agora, a gente só treina na escola particular. Por que a dificuldade de entrar nessa questão pública? Chau, você fez... Excelente pergunta. Excelente pergunta. Isso, 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 quando teve a questão do 20 de abril, né? Que era o aniversário de Columbine, que teve esse pânico no Brasil, depois de Blumenau e etc., eu recebi mensagem de vários prefeitos, vários secretários de educação. Não queremos trazer a Guardião Escolar para fazer, eu falei, prefeito, vamos fazer. Falei, prefeito, a criança da escola pública tem o mesmo direito de receber o treinamento da criança da escola particular, porque o Estado tem dinheiro para isso. Não precisa fazer com a Guardião Escolar, não, Chau. Mas faz. Faz. A criança da escola pública tem que ter a chance de sobreviver no ataque, a chance exatamente igual que a criança da escola particular não pode haver diferença. E aí, depois que a coisa diminuiu, pergunta quantos mantiveram o contato. Nenhum. Nenhum. Eu ainda mandei mensagem, prefeito, vamos falar, vamos fazer. Não existe interesse em segurança pública, muita gente, quer dizer, muita, sabe, os interesses são outros. Entendeu? Então, assim, é muito, e aqui fica a criança lá. Então, a gente está falando aqui, inclusive, eu não sei quantas escolas públicas do Rio de Janeiro receberam o treinamento da Lei Lucas, que é o treinamento de primeiros socorros, que é obrigatório por lei. Se for fazer uma avaliação. 1.540 escolas tem, quantas estão os professores treinados lá? E eu digo isso por quê? Porque eu fui convidado pelo Conselho de Educação do município e ajudei o Conselho a montar uma estratégia para treinar todos os professores. E eu entreguei pronto isso lá. Não cobrei nada, Chau. Fui lá e falei, olha, esse aqui é o caminho para vocês conseguirem treinar todos os professores ou a maioria dos professores. E você vê, eu vejo, a gente vê na própria, depois eu vou perguntar a você sobre as câmeras, necessidade das câmeras nas escolas. Eu vejo as brigas, né, entre professor e aluno. Esse assunto vai render, entendeu? Esse assunto do canal do Chau rende, porque é muita pergunta, eu não estou com roteiro nenhum, é tanta coisa aqui. Olha quantas brigas que a gente vê na calçada e na sala de aula. Chau, eu tenho 40 anos, sou filho de uma professora do município do Rio de Janeiro, foi diretora da escola Penedo em Copacabana e tudo. E assim, outros tempos, assim, com certeza, quando você estava na escola, eram outras situações. Eu tinha um respeito, apesar, eu era muito levado na escola, mas eu tinha um respeito roxo pelos professores. Hoje. Mas assim, eu tinha, inclusive, uma vez eu tive um debate com uma professora de português na escola, eu tinha 12 anos, eu me lembro disso perfeitamente. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe, olha, eu nunca tinha visto a mãe daquele jeito. Ela me chamou e falou assim, o professor é a maior autoridade da sua vida depois de mim, você nunca mais na sua vida desrespeita. E eu não desrespeitei, não. Eu só entrei num debate ali com a professora e tudo. Então assim, era uma outra época, né? Minha mãe me fez voltar na escola e lá pedi desculpa à professora. E eu fui e reconheci, falei, eu estou errado. Hoje, muito pai leva o filho para a escola e pedi desculpa para o filho. Ele se sente ofendido também. E qual é a mensagem que isso passa para o professor? O professor trabalha no limite, né, Chão? O professor trabalha no limite. E qual é a mensagem para o filho? Posso fazer de novo? Posso fazer o que eu quiser. Meu pai vai estar aqui sempre para me proteger. E isso tem um impacto na segurança da escola, porque o clima na escola fica tenso. E aí, esse menino, se ele repetir, fizer bullying, fizer de novo, etc., pode ser que quem sofre o bullying mora na alguém demais. É, é verdade. E aí, isso tem um impacto direto na segurança da escola. É, é verdade. E, na verdade, existe também a polarização política. Nossa! Extremismo. Isso dentro da escola, hein? Professor com aluno, aluno com aluno. Aconteceu agora, quer dizer, essa questão das eleições, eu falo isso porque eu observei isso numa escola, não tem que passar isso. gente, aluno não está ali para ser Bolsonaro, não tem ali para ser Lula, entendeu? O aluno está ali para estudar. É, para estudar. E isso causa esse transtorno também. Você sabe onde isso ficou muito latente? A Guardião Escolar surgiu em 2017. Então, na pandemia, nós atendíamos já muitas escolas e nós nos dispusemos a auxiliar as escolas nas questões de pandemia com o que a gente pudesse, o que a gente soubesse. Era, obviamente, tudo novo para todo mundo. Então, qual foi a minha orientação para as escolas? Vamos cumprir o que está recomendando aqui o Ministério da Secretaria de Saúde. Então, assim, máscara estava lá, é obrigatório usar. É, mas tem pai e tem... Nossa! A briga foi feia. E aí o pai vinha, não, mas por que mais? Eu falei, olha só, eu sou um legalista, cara. Está aqui, está dizendo que é para usar, está dizendo que é para usar, se você não acha que tem que usar, você vá no prefeito, você vá no secretário de saúde... Vai convencer. E reclame lá, porque eu aqui estou fazendo cumprir. Mas era muito, era uma polarização enorme dentro da escola. E assim, e a escola não é local disso, a escola tem que ser lembrada sempre por um local de acolhida, de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, amizades, boas memórias, e jamais por um local de tragédia, de desespero, de briga, de mal-estar, de bullying. Essa tem que ser a escola. E eu acho que esse é o grande papel da guardião escolar, sabe? É trabalhar para que o pedagógico brilhe, para que o aluno brilhe, para que o aluno esteja à vontade e se sinta seguro para desempenhar o melhor papel dele. E quando a gente traz tudo isso que é de fora para dentro da escola, a gente só prejudica a escola. Sabe? Então, assim, a escola você falou perfeito o que você falou. É o local de aprender. Português, matemática, história, geografia, xadrez, futebol, é isso. Química, esporte. Química, esporte. Exatamente. Esse é o local de escola. Agora, me diga sobre os números. Números. Exato. Números de ataques aqui no Brasil. Certamente de que ano a que ano? De 2002 até agora, nós tivemos 27 ataques no Brasil. Não é um número pequeno. Não é um número pequeno. Não há? Ninguém vai me convencer isso. É. Comparativamente aos Estados Unidos... Aí, Canadá... É, um número pequeno. Não, mas assim, poderia ter tido um, né? A gente tem dois casos muito emblemáticos, né? Quais? Tanto em Rio quanto em São Paulo. Realengo. É, aquele Realengo foi muito... É, Realengo e... Na Zona Oeste. Foram dois casos muito fortes, muito emblemáticos para a gente. Por quê? Fala aí. Em que não... Porque... Realengo. Ninguém esperava, né? Ninguém esperava que jovens pudessem pegar uma arma de fogo, entrar e atirar em outros jovens. Então, foi muito chocante para todo mundo. E nós tivemos dois policiais e um bombeiro que foram heróis, assim. É. Foram heróis. Esse bombeiro foi até promovido, etc. Que pegou, atendeu gente no próprio carro. Ele estava voltando do serviço. parou e atendeu as pessoas. E esses dois policiais que entraram lá. É. E aí, que bacana ver o policial, né? Preparado, indo lá e resolvendo de verdade uma situação grave. Só que esses foram muito chocantes porque os seus falaram, cara, abriu uma porteira agora? É. Chamariz. Agora os jovens vão pegar-me e vão resolver os seus problemas dessa maneira? É. Matando outros jovens? E aí, Suzano repetiu praticamente a mesma dinâmica. É. Jovens que sofriam bullying, que pegaram uma arma de fogo e foram lá matar outros jovens. Então, esses dois casos foram muito emblemáticos pra gente porque foram casos que abriram um universo de perguntas e questionamentos. E a principal pergunta, a gente está preparado pra lidar com isso? Como é que a gente responde a uma ação dessa? Eu te pergunto. Então, eu diria hoje que a gente não está totalmente preparado pra lidar com... Primeiro que você não consegue saber quando vai acontecer. É. Segundo é... As escolas precisam treinar. Precisam simular. Precisam acreditar que pode acontecer. E agir como tal. Então, não dá pra ter escola que a porta fica aberta. Que o porteiro fica do lado de fora conversando, porque ele é uma chave humana. Então, não dá pra escola não simular situações de emergência. E dá pra fazer isso de maneira lúdica, envolvendo o aluno, envolvendo a criança, dando a ela o protagonismo nesse processo de segurança em escolas, sabe? Então, assim, esse é um caminho. É o caminho de entender que é uma realidade que a gente precisa se proteger dela. E a Secretaria de Educação? Chamou? Não chamou? É. Assim, algum... Falei lá, quando teve em abril muitos secretários... Mas foi assim, eu estou falando assim... Mas aqui do Rio. Uns 30. Não, não tive contato com a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. É, eu tive... No Conselho de Educação, eu ajudei o Conselho a formatar, mas também uma... Certamente o Conselho apresentou isso, jogou pra frente, né? Falou, secretário, tá aqui a formatação. E aí eu não sei... A decisão que o secretário toma, né? De seguir ou não. Eu estou falando aqui também sem saber, tá? Mas eu acredito. Por quê? Porque eu voluntariamente vou às escolas públicas treinar as escolas. Você vai voluntariamente? Voluntariamente. Eu trabalho aqui, eu faço voluntariamente. É, mas e se tiver a porta fechada? Mas você faz um... Antes tem um contato pra poder entrar, né? Ah, não, sim, sim. Os diretores, coordenadores convidam, nós somos da escola municipal, tal, tal. A gente não recebeu o curso, eu queria receber um curso de primeiros socorros, por exemplo. De graça, papai. E a gente, eu vou lá, a gente vai lá e faz pra ajudar mesmo, assim, pra ajudar aquela escola. Qual é a situação pior, na escola municipal ou na escola estadual? Na tua opinião. Ou não tem... A escola pública em geral é que... Ah, eu não conheço tão de dentro, assim, mas eu acho que, assim, a escola estadual, ela tem jovens mais velhos, né? E aí o jovem mais velho, eu não estou dizendo, obviamente, aqui, que todo jovem é uma ameaça em potencial. Mas quando o caso é de um, que a gente chama de insider, quando o caso é que o atacante, ele faz parte do corpo de alunos da escola, são alunos mais velhos. Não são alunos de 9, 10, 11 anos, são alunos de 15, 16, 13. Então, na escola estadual é que estão esses alunos mais velhos, né? Então, que, obviamente, a gente precisa fazer aquele trabalho de interdisciplinaridade, de olhar pra esse jovem, de conversar, diálogo. Diálogo, Chão, você está bem? O que você está assistindo? Pô, você está com ansiedade? Você está com medo? Vem aqui, vamos conversar, traz a psicóloga, vamos sentar. Como é que a gente pode te ajudar, te acolher? Existe uma vergonha também, assim? Eu acho que existe um tabu muito grande dessa coisa da saúde mental ainda, né? O que é uma grande besteira, né? Porque a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. É. Então, existe muito tabu. Eu não vou a psicólogo porque se é coisa de maluco, eu não sou maluco. Não, cara, vai lá no psicólogo, fala com ele. Você precisa de ajuda, você tem um sentimento aí. Eu digo pros jovens, quando eu estou dando palestra pra eles, falam, olha só, você não é culpado pelo que você sente, mas você é responsável por lidar com esse sentimento. Então, se você está sentindo raiva, você é responsável por lidar com essa raiva. Então, procura ajuda. Não é na rede social que você vai achar essa ajuda. Eles acham que, às vezes, provavelmente é, né? Provavelmente é. Eu vou colocar aqui, estou sofrendo muito hoje e alguém vai mandar uma mensagem e falar, ah, que isso, amiga? E, cara, não é isso. Você precisa de ajuda profissional, de gente que estudou isso, que se preparou pra isso, pra te dar um suporte verdadeiro pra você superar essa raiva, essa angústia, esse medo, essa ansiedade. Tem que ser um profissional, tchau. E você, qual o conselho que você dá pros pais em relação, principalmente, é isso aqui, celular. Tem que olhar o celular. Tem, né? Fala pra mim. Até, eu vou entrar no celular puxando um assunto que a gente já falou. E eu digo pra todo mundo, sabe qual é o melhor detector de metal que existe? É o pai. É a mãe. É verdade. Ó, recado importante isso. É você pegar e ter um diálogo aberto com o seu filho e falar, filho, tá tudo bem na escola? Você tá com medo? Vamos ver tua mochila? O que você tá levando pra escola? Porque pode ser, e isso aconteceu muito, tá? Eu até ouvi uma fala do Renan Ferreirinha, que é o secretário principal de educação do Rio de Janeiro, que ele falou que crianças levaram facas pra escola porque estavam absolutamente apavoradas com o fato da escola ser atacada. Querendo se defender? Querendo se defender. Não é por aí, né? Não é por aí. Mas assim, a criança, ela falou, cara, vou levar uma faca pra escola. se alguém vier aqui, eu tô com uma faca na escola. Então assim, é o diálogo, né? Falta o diálogo, pegar, mostrar que a escola tá se mexendo pra ser mais segura. Mas essa fala dele é interessante e é verdade. Então aconteceu isso. Então o melhor detector de mental que tem, é o pai, é a mãe, é sentar e olhar. Escola não pode ser depósito de aluno. O pai sai pra trabalhar e joga a criança lá porque ela vai ficar lá, vai estar assistida e depois a criança volta pra casa. Não é isso a escola. Então, e a rede social vai no mesmo caminho. se você não tem certeza do que o seu filho acessa, com quem ele fala, que horas ele fala... Os filhos ficam de olho o tempo todo, as crianças, impressionante, né? Tchau, eu tenho dois filhos, uma de sete e uma de três. A de sete, por exemplo, não mexe no celular. Não? Não tem, não usa, não usa o nosso, não tem. Ela tem. Tão chia, hein? Ela tem. Não, assim, é porque na verdade ela não foi acostumada a isso, né? Ela tem lá o iPad dela, que ela faz algumas atividades, etc. Então, assim, ela tá fazendo, a gente tá do lado, ela tem meia hora pra fazer a atividade e aí ela gosta de ver televisão. Quando olha os amigos, os coleguinhas fazendo, olhando o tempo todo, ela fala, papai, ela tem amigo que tem celular. Eu falo, você não precisa de celular, você tá o tempo inteiro com a gente ou na escola, você não precisa de celular, você tá o tempo inteiro acompanhando, vai chegar o momento, que ela vai ter um celular, que ela vai querer descer pra tomar um sorvete na praça ali com a amiga. e ela vai ter o celular dela. Porque isso aqui também é um bom dispositivo tecnológico, ele tem que ser bem usado. Ele tem que ser bem usado. Então, assim, mas, por exemplo, que pai aqui já olhou a lixeira de fotos do celular do filho? Tem que olhar. Porque o garoto apaga a foto lá. Já olhou os grupos de WhatsApp que ele tem e não é só entrar no grupo e ver o que tá sendo dito. Olha as mídias do grupo. Tá arriscado a levar uma bronca do filho? Tá, é capaz. Então, assim, os papéis não podem se inverter, tchau. Os papéis não podem se inverter. Eu sou pai e o meu papel é de educar essa criança pra que ele seja um bom, uma boa cidadã. Que ele seja um bom aluno, uma boa aluna. Esse é o meu papel. É óbvio que meu papel é dar amor, é cuidar, é prover as coisas pros meus filhos. Mas o meu principal papel é de educador. E eu não posso delegar isso 100% pra escola, porque a escola tem que ensinar matemática. Óbvio que a escola ensina a conviver. É uma mescla. A escola ensina o aluno a se desenvolver, a pensar por si próprio, etc. Mas o pai, ele tem que assumir o seu papel de pai, cara. Pega o celular do filho. Ou então define assim, filho, você tem meia hora por dia pra mexer no telefone. Tá aqui. Depois que você acabar, esse telefone volta pra mim. Mas isso, se o pai não fica... É difícil, Tátia. E os jogos violentos? Os jogos no celular? Isso incentiva, não? Ou não? Eu acho, tem um caso que é muito emblemático, que é o caso, você vai lembrar bem, que é o caso do Marcelinho, o menino lá de São Paulo que matou o pai e os pais policiais, matou a avó e matou a tia, se eu não me engano. Pesou limpo, hein? Entre aspas. Tragédia. Uma tragédia. Ele matou o pai policial do batalhão de choque, a mãe policial militar, aí se ventilou uma série de possibilidades. Ele falou assim, cara, foi o Marcelinho. Foi o menino. E eu ouvi um perito falando em um podcast e ele falou que o Marcelinho tinha um jogo e que ele queria viver a realidade daquele jogo. então que ele combinou com os amigos que eles iam matar as famílias. O que é isso? Iam pegar o carro e iam viver como mercenários. Os amigos, obviamente, não fizeram, mas ele fez. Mas ele fez. Marcelinho fez. Mas ele fez. Então assim, ao videogame, certamente o Marcelinho já tinha uma disposição e um caráter para fazer aquilo, porque os amigos jogavam o mesmo jogo e não fizeram. Então assim, o jogo violento ele estimula, eu acho que ele pode dar ideias. Ruins. Ruins. Mas o videogame em si, você botar a culpa no videogame, eu acho que esse não é o caminho. Mas o que eu falei, qual é o diálogo que o pai tem com esse filho? Pô, filho, olha só, você joga aquele jogo que tem violência, que tem morte, etc. Mas você sabe que aquilo é um jogo, você não pode trazer isso para a vida real, te incomoda na hora que você vê um sangue lá, enfim. É porque tudo que você proíbe o jovem de fazer, o jovem quer fazer. E o Marcelinho foi para a escola no dia seguinte? Ele foi para a escola, ele foi para a escola, ele matou, foi para a escola, ele teve até uma história de que levaram ele no carro, não, ele dirigiu o carro. É... Pois é, então assim, o jogo, o videogame... Agora, hoje, a gente tem universidade americana dando bolsa para jogador de esportes, né? A gente tem bolsas atleta para atletas de esportes. Então assim, o videogame também está dando possibilidades, para as pessoas estudarem, né? Enfim. Agora, o que você falaria, olho no olho, assim, para os pais nessa questão que você se especializou? Conselho maior, qual a... Qual é a dica principal? Cobre da escola do seu filho que ela tenha procedimentos claros de segurança. Cobre da escola do seu filho o certificado de lei Lucas de primeiros socorros. Você sabe, você sabe se a escola do seu filho os profissionais estão treinados em primeiros socorros? Isso pode fazer muita diferença. A lei Lucas surgiu, inclusive, do Lucas que estava num passeio de escola em Campinas e engajou com uma salsicha e morreu. Aí a mãe do Lucas encampou essa luta e virou lei. Que coisa, hein? Pois é, então assim, talvez se tivesse alguém lá preparado, treinado para primeiros socorros, o Lucas não teria morrido. Mas aí, talvez, se, se, se... o sino nessa hora não... Exatamente. Exatamente, tchau. Então assim, cobre da escola do seu filho. A escola do seu filho faz simulado de abandono em caso de incêndio? Eu acho que o próprio pai, por mais que fique preocupado, não tem essa... Engraçado, porque o Ibope Inteligência fez uma pesquisa em 2014 em que, para 90% dos pais, a segurança era mais importante que o projeto pedagógico. Então, o pai estava mais preocupado se a escola é segura do que com o que a escola ensinava, só que o pai não cobra isso da escola. Então, ele está preocupado, mas ele fica preocupado. Cobra da escola, vai lá e pergunta, quando foi a última vez que você fez um simulado de abandono em caso de incêndio? Antes do caso do menino de São Paulo que matou a professora, um Instituto de Educação de Minas Gerais pegou folga. Não tinha alarme de incêndio. Poderia ter sido a maior tragédia do Brasil em termos de incêndio. Entendeu? Então assim, porque a gente vai esperar acontecer para cobrar? Se tem? Se o extintor está em dia? Se tem autorização do corpo de bombeiros para a escola operar, se faz... Eu não estou nem falando aqui de escola invadida, etc., que é uma coisa que é mais novidade, enfim. Mas estou falando aqui de abandono em caso de incêndio, a escola treina. O que é uma coisa absolutamente normal nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, na Europa, as escolas fazem isso. Algumas fazem simulado de terremoto, enfim. Você tem que simular, porque se acontecer, a gente está preparado para acontecer. Então a maior dica que eu dou é essa. Cobre da escola do seu filho que ela tenha procedimentos de segurança claros, que tenha certificado da Lei Lucas de primeiros socorros e que realize simulado de emergência. E qual é a pesquisa que você fez nessas escolas? Tem ou não tem? É isso que é? As escolas internacionais que a gente atende, como elas seguem um padrão estrangeiro, no Rio, em São Paulo, em Minas, elas, muitas têm, fazem, mas fazem assim. Precisava melhorar. Então a gente chega lá e lapida, melhora o procedimento. As outras escolas, a maioria, quando a gente chega, não tem nada. É, agora, isso que é um absurdo, o principal, quer dizer, agora, quer dizer que o pai está preocupado, essa pesquisa te diz, 70%. O pai está preocupado, sim. Mas e a escola? Ou então, um outro caminho que a gente pode fazer é que cobre o seu vereador, o seu deputado, que ele proponha leis que tornem a escola um ambiente mais seguro e que fiscalize. Então cobra lá, você votou, ah, eu votei no professor fulano de tal. Professor, queria proporcionar uma lei? E tem políticos assim. E tem políticos que são professores, que são professores. Médicos. Médicos, professores, policiais. É. Então vai lá e cobre. Esses policiais também, né, que estão tão preocupados a princípio com segurança pública. Exatamente. Esse nicho de escolas também é importante. É muito importante. Será que dá voto? É isso que é o problema. Oxal, eu sou particularmente um defensor da causa das crianças, assim. Então o pessoal me chama de bombeiro Rafa porque eu fazia um trabalho que era um trabalho de entretenimento para as crianças, mas que ensinava crianças a prevenir acidentes e a agir em situações de emergência. E era muito bacana. Então assim, esse universo me faz muito bem. Aham. E são seres humanos que precisam do outro para serem protegidos. A criança de 4 anos não consegue agir por si só. Então o pai precisa proteger, a escola precisa proteger, mas os poderes do Estado, do município, da federação também tem que agir para proteger. Então assim, poxa, a gente tem deputado que é policial, cara, vamos propor uma lei. A gente tem vereador que é professor, vamos propor uma lei. O que é essa lei? Que a escola tem que treinar abandono em caso de incêndio. Ah, mas a escola pública não tem dinheiro. Faz uma parceria com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil. Vamos pensar de uma maneira. Não dá para a gente colocar o problema antes da solução. A gente apresentou aqui uma proposta, não matei um problema, então para. Não, vamos pensar em uma solução para essa proposta. A gente precisa proteger as crianças, de verdade, elas precisam ser protegidas. Você sente boa vontade nessa questão? Ainda não. Não sinto, não sinto mesmo. Eu fiquei muito feliz quando comecei a receber mensagens de políticos quando aconteceu o problema. Falei, cara, beleza, infelizmente precisa acontecer uma tragédia para abrir o olho dessas pessoas para a gente começar a proteger. e aí, duas semanas depois, você fala, cara, nem respondem mais. Se mandar a mensagem agora? Não responde. Não responde, nem responde mais. Bloqueia, enfim. E falando, treina, eu falei, eu estou aqui para ajudar. Estou aqui para ajudar. Falei, eu estou aqui para ajudar. Tira dúvida. Vocês ficam pensando que o interesse maior? Não, eu quero ajudar. É óbvio que assim, a Guardião Escolar é uma empresa e é o meu trabalho. Cara, mas eu quero ajudar. Eu não posso colocar a segurança das crianças acima de... Abaixo dos meus interesses pessoais, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como eu digo assim, o diretor da escola pública lá me liga e fala assim, cara, você podia dar um treinamento para os socorros aqui? Eu vou, eu ajeito a agenda e vou fazer. Sabe, porque eu não vou, eu não quero... Quanto tempo dura? Normalmente, a gente faz treinamento de quatro horas com os principais acidentes que ocorrem dentro da escola e falando de suporte básico de vida que é um protocolo internacional, que é o BLS, que é o Basic Live Support. Mas tem treinamento de oito horas, dezesseis horas, um treinamento de abandono em casa de incêndio dá para fazer em um dia e meio, dois dias. Então assim, não é nada que vá ocupar tempos enormes da escola. Absurdo. Não é. Atrapalha tanto. Não é, não atrapalha, pelo contrário, entendeu? Você atrapalha o curso da... Você faz na rotina da própria escola, sabe? Então assim, falta vontade. É lógico que falta, entendeu? Então eu acho que o importante disso tudo, deixou de falar alguma coisa importante nesse alerta, porque o canal do SalOu ouviu, está ouvindo um especialista nessa questão. O Rafa é um cara que se... Há quantos anos você faz isso já? Mais de uma década, mais de uma década. só em escolas nos 14 anos. É, se preocupou com isso, acho que é fundamental entender, acho que isso vem aumentando no Brasil e a gente tem que entender o seguinte, não é possível que... Vai esperar mais uma vez, mais um ataque para tomar todas essas providências? Poxa, já aconteceu. A gente já sabe que tem uma vulnerabilidade, vamos se movimentar. Falei, não precisa fazer comigo, não, com o Guadilho Escolar, mas faz. E existe concorrência? Tem gente fazendo esse treinamento, liga para alguém, pede ajuda, liga para o comandante do batalhão, liga para alguém, mas se movimenta, se movimenta, do que seja parar a ronda escolar na porta da maior escola pública do seu município, mas se movimentem para proteger as crianças. Esse é que é o grande... E não fazem, né? Esse é que é a grande coisa, se movimentem, a gente precisa se movimentar. Fazendo certo ou menos certo... Alguma coisa vai ser feita. Alguma coisa você precisa fazer, vamos esperar ter outro ataque em escola, não vamos esperar isso acontecer. A gente está falando da vida de pessoas e especialmente de pessoas que ainda têm a vida toda pela frente. Exatamente. Então, o meu recado, assim, de verdade, é... Pode falar. Paz. Posso falar para a câmera até aqui? Lógico. Paz. Isso aí, a câmera do canal do Tchau está à sua disposição. Paz, entendam o conceito de comunidade escolar. A escola de seus filhos só vai ser segura se todos agirem em prol da segurança da escola. Pais, alunos, professores, colaboradores. Seja parceiro da escola de seus filhos. Dialogue com a escola de seus filhos. Monte um comitê de segurança na escola de seus filhos. Proponha. Entenda o que precisa melhorar. Proponha melhorias. sejam parceiros. A gente só vai conseguir vencer essa tragédia que é a gente entrando na escola para matar a criança ou escolas pegando fogo ou crianças morrendo por falta de atendimento de primeiros socorros adequados se nós nos unirmos, se a comunidade escolar se unir. Então, se una, seja parceiro da sua escola. Seja parceiro. E se quiser, posso deixar o arroba da Guardião Escolar aqui? Pode deixar aqui. Tem o Instagram da Guardião Escolar que é arroba Guardião Escolar. Se tiver qualquer dúvida, manda para a gente. A gente tem o maior prazer em responder. Não sou só eu que respondo. Tem uma equipe lá que responde, que tira dúvida, que ajuda. A gente está aqui para ajudar. Tchau. A gente quer, eu tenho um sonho aqui muito tópico, talvez. Pode falar. Mas que todas as escolas do Brasil realizem, pelo menos uma vez por ano, um treinamento de abandono em caso de incêndio, um treinamento de escola invadida, um de primeiros socorros. Número de escolas, fala de novo. Umas 200 mil no Brasil. Então, pode ser um sonho tópico, mas é um... E estudantes no Brasil todo? Contando com o pessoal de creche até... Eu acho que o Brasil hoje tem na casa de 50 milhões de estudantes. Imagina. O número ainda de fatalidades é... Não pode ser considerado alto, mas um... Mas basta um, né? É um. Se acontecer uma tragédia, já é uma vida que... Uma criança que morreu nunca... O Lucas. Se tivesse acontecido só com o Lucas que morreu engasgado, já era uma tragédia. É, lógico. A família acabou. Foi uma tragédia, óbvio, mas já seria uma tragédia para todos nós, sabe? E a família está com certeza destroçada. Não. A gente não pode normalizar isso, sabe? É isso que acontece no Brasil. A gente normaliza as coisas. É. Eu vou sair um pouco de escola, assim, mas vou falar... Pode falar. Eu me lembro muito, muito claramente de uma mulher que foi baleada, eu acho que em Duque de Caxias. Eu acho até que, se não me engano, você cobriu essa matéria que ela foi baleada e o feto morreu. Lembra disso? A bala cruzou o abdômen gravídico dela, pegou no feto e o feto morreu. Isso era uma coisa para a gente lembrar todo ano. É. E falar, no Rio de Janeiro, no Brasil, não tem mais direito de nascer, porque você é baleado no ventre da mãe. E isso, se eu perguntar na rua, as pessoas não se lembram. A gente normaliza essas tragédias. tenha sido... A criminalidade está sendo uma coisa assim... O Carioca está vivendo... Tem até uns memes, a calma do Carioca me impressiona. Mas é porque, para a gente, é tanta coisa que acontece, é tanta violência, é tanta questão que a gente fica, caramba, talvez eu precise normalizar isso para conseguir viver. É. Porque, e você vê a questão das autoridades, eu falei, falo sempre isso, que eu acho que não tem uma solução no Rio de Janeiro nesse aspecto. Eu não consigo encontrar mais uma solução, porque são facções que lutam pelo poder, uma maior, as outras duas um pouco menor, mas você não encontra uma solução. As comunidades todas dominadas pelo... E tem muita escola... Em área dominada. Em área dominada, em área lá das comunidades, que têm que obedecer as ordens dos traficantes. Isso se falou uma coisa importante, porque isso vem numa cascata de problemas. Então, assim, temos um tiroteio numa escola em uma comunidade da Maré. É, e tem morte, tem morte acontecendo. Pois é, temos um tiroteio numa escola da Maré. Teve tiro, já fiz matéria com tiro de espalho de fuzil que foi parar lá dentro da Maré. Dentro da escola. E tem uma escola ali dentro da Maré? Tem, exatamente. Aí você suspende a aula. pra proteger a criança. Aí o pai dessa criança, a mãe, tá trabalhando. Aí você sai do trabalho, faltar ao trabalho pra poder ficar com essa criança. A gente tem uma cascata de problemas ali quando a gente tem falta de segurança pública, né? É. Ainda mais quando impacta diretamente a escola. Agora, é isso que é importante. Quer dizer, você tem esse número, não, né? Quantas escolas já foram... Fechadas? Ah, não tenho. Entendeu? Quantas escolas já foram fechadas em função dos tiroteios só nesse ano no Rio? Quer dizer... Mas é o número bom da gente levantar, né? Entendeu? É, olha só. E quantas crianças foram mortas, né? Mortas durante esse tipo de tiroteio na... E teve, né? Teve uma menina até que eu me lembro que jogava basquete, inclusive, que foi baleada dentro de uma escola, né? É, verdade. Ah, teve agora, recentemente, a menina de cinco anos, né? Eloá. Eloá. No Morro do Dendê, né? Exatamente. No Morro do Governador, né? É, é. As mortas de 2007 pra cá. Em Espora. No Rio de Janeiro Baleadas. 101 crianças baleadas no Rio de Janeiro. 101, repetindo, canal do Tchau, repetindo, 101 crianças baleadas de 2007 pra cá. Isso é uma coisa, Tchau, que tem que causar medo e tristeza. Causa muito em mim, porque eu tenho... Não dá muito em escola particular, né? Mas 101 crianças baleadas, 101 crianças baleadas desde 2007 em escolas, logicamente, perto de comunidades. Na cidade toda? Na cidade toda. Na cidade toda, sim. 101, ou seja... 101 famílias destruídas porque crianças foram... Assim, eu tenho filhos... Ia estudar, acabou baleado. Ah, pronto. Eu tenho filhos, e, obviamente, quem tem filho sente muito, mas isso é uma coisa que tem que fazer doer o coração de todo mundo. É óbvio que assim, não tem mais ou menos vida, né? Toda vida é importante. É. Mas, quando a gente está falando de crianças, a gente está falando de alguém, como você falou, que tem a vida inteira pela frente, 101 crianças... Que poderiam ser 101 cientistas que iam descobrir a cura do câncer, que poderiam ser 101 atletas que ganhariam medalha de ouro, que poderiam ser 101 maestros da Orquestra Sinfônica Brasileira, que poderiam ser 101 pais de família trabalhadores, 101 policiais, bombeiros, jornalistas, produtores. São 101 vidas que a gente não sabe o que poderiam ser, porque foram encerradas antes de poderem fazer uma escolha. Dentro da sala de aula. É muito... Dentro da sala de aula. Eu acho que esse número não é dentro da sala de aula, né? Não, não é assim. São 101 vítimas, crianças que morreram de bala perdida em caso de violência. Não necessariamente de bala perdida, mas morreram em caso de violência. É, a bala também não é perdida. A bala é achada. É, achou alguém, achou uma criança. Esse negócio de bala perdida... 101 estudante, né? 101 estudante. 101 estudante. 101 estudante. Essa menina, a Eloá, pelo relato da família, foi que ela estava brincando, né? Em casa, pulando na cama e foi alvejada no peito. Cinco anos de idade. Ah, tá. Foi agora recentemente. Foi agora, no Morro do Bendeira, na Ilha do Governador. Ah, tá. Exatamente. Eu estava... Eu botei no meu Instagram. Pois é. O meu Instagram do Ardo Tchau está lá. Ela está a questão do outro rapaz também que morreu na mesma operação ali. Sim, sim, exatamente. O rapaz. Começou, começou com isso. Mortes, feridos. São estudantes. É, não é... Além disso, ainda tem a quantidade de feridos, baleados. Ah, sim. E dos dois lados. Porque a gente tem lá... A gente tem também o policial que é baleado, o policial que morre, o policial que fica ferido. Então, assim, é uma problema... Você falou, é um problema que é extremamente complexo de resolver. É. E não é só em escola, é verdade. Não pode ser só em escola. Mas muitos tiros acabaram na sala de aula. Chegando em escola. Não deveria chegar nenhum, né? É, exatamente. Não deveria chegar nenhum. Esse é o ponto. Então, Tchau, assim... De verdade, eu estou tentando, sabe, como cidadão, como pai e tudo, fazer a minha parte. Lógico. Colocar aquilo que eu sei fazer a serviço, óbvio, do trabalho, né? Porque eu tenho conta para pagar. Lógico. Mas a serviço da sociedade também. Isso que é importante. É, então assim, eu estou tentando fazer a minha parte. Vou deixar também aqui, se você me permitir, meu Instagram pessoal, que é arroba bombeiro rafa. É meu Instagram pessoal. E o arroba guardiõescolar é o Instagram da guardiõescolar. E eu estou 100% à disposição. E eu queria agradecer. Olha, eu fiquei tão feliz com o seu convite, Tchau. Obrigado. Eu que agradeço. Eu sou muito fã do seu trabalho. Eu sempre fui. Eu acho que você é um cara incrível. Eu adorava ver as suas matérias, uma transmissão de emoção enorme na matéria. E isso sempre me chamou muito a atenção. A sensação que eu tinha é que você estava completamente envolvido com aquilo ali. Eu sempre estava. E realmente estava, né? Eu sempre estava. E realmente estava. Sempre estive envolvido nas minhas reportagens, principalmente nessas reportagens que... Famílias, entendeu? Destruídas pela violência do Rio de Janeiro. Isso aí que sempre você vendo de perto, você em casa vendo na televisão é uma coisa, você vendo de perto ali a dor, o choro. É outra coisa, né? É outra história completamente diferente. Quando você mandou mensagem ontem, eu mandei para minha esposa e falei, ok, Eduardo, tchau. Eu falei, caramba. Eu fiquei muito feliz. Obrigado. Valeu, eu que agradeço. Tchau. Valeu. Obrigado de coração. Valeu. Canal do Tchau. Essa entrevista com o Rafael vai sair semana que vem, com certeza. E você pode compartilhar, pode se inscrever no canal do Tchau. Vai lá, canal do Tchau, no YouTube. Dá aquele like. se inscreva no canal. Compartilhe com todo mundo. Compartilhe com todo mundo, porque é o início de um trabalho que eu espero que dê frutos. Não, quando você estiver com um milhão de inscritos, eu volto aqui. É, se quiser pode voltar semana que vem. Valeu, um abraço para todos. Tchau. Tchau.